Vai do Bahia! Vai do Bahia! Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Bahia Tricolor, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo e ative o sininho para obter tronificações. E compartilhe este vídeo nas redes sociais. Acompanhe a rede social do Esquadrão no Facebook e no Instagram Esporte Clube Bahia Tricolor. Brumado revela a saudade do Bahia. Vendido no início de 2019 ao time dinamarquês por 9,5 milhões de reais, Junho Brumado não esconde a saudade do Bahia. Nessa terça-feira, dia 7, em entrevista ao repórter Nilson Luiz, o atacante lembrou com carinho do Tricolor. Abre aspa. Serei eternamente grato ao meu Bahia, primeiro time que abriu as portas para mim, a maior torcida que eu já vi. Sempre torço pelo Bahia e nunca abri a boca para falar mal do clube. Sempre quando dá, eu assisto os jogos. Fecha aspa, disse Junho Brumado. O jogador revelou que não saiu satisfeito do Esquadrão e espera um dia voltar para brilhar com a camisa Tricolor. Abre aspa. Não saiu satisfeito, pois tenho um carinho muito grande pelo Bahia e queria ter mostrado muito mais coisas que estou mostrando hoje. Poderia ter jogado muito mais e ter dado muito mais alegria aos torcedores que merece. Espero um dia voltar e satisfazer a todos. Sinto muitas saudades. Se eu pudesse voltar hoje, voltava. Mas ainda tenho muita coisa a alcançar, a conquistar ainda. Tenho o sonho de atuar nas maiores equipes da Europa. Meu desejo é um dia voltar ao Tricolor. Fecha aspa. Se você caiu de paraquedas aqui no canal Esporte Clube Bahia Tricolor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho do nosso Tricolor. Aqui você acompanha todas as notícias do Esquadrão de Aço. Não esqueça de deixar seu like no vídeo. Bora Bahia! Bora Bahia! Bora Bahia!